Olá doçura! Simone Reis aqui de novo, muito obrigada por voltar aqui ao canal. Se você caiu de paraquedas aqui, já te inscreve, clica no botão vermelho, marca o sininho para receber notificação. E hoje eu quero te ensinar uma coisa que está ainda muito na moda, que ainda vai vender muito este Natal. Só que eu vou te ensinar uma forma mais delicada e bonitinha de fazer as nossas bolinhas de Natal Caputino. Roda a vinheta! Vamos lá para a cozinha, então, fazer essa bolinha de Natal? Para quem não sabe o que é essa bolinha de Natal de Caputino, na verdade é uma versão das Chocobols, que foi feita muito na Páscoa do ano passado, só que agora em forma de bolinha de Natal. Ou seja, as pessoas vão poder pegar essa bolinha recheada, que vocês vão ver como é que eu vou rechear, e vão poder colocar no leite quente, tomar isso agradavelmente, e ela tem um apelo natalino. Ou seja, você pode inclusive colocar numa caixinha e presentear as pessoas. Ele é muito bonitinho, e eu vou te ensinar a fazer essa bolinha de uma forma bem delicada. Você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Não esquece de deixar o teu like aqui, para me estimular a trazer mais tutoriais para você. Te inscreve se você não é inscrito. Comenta aqui, se você ficar com qualquer dúvida, eu não quero que você saia desse vídeo com dúvidas, eu vou te responder com certeza, tá bom? E se você fizer essa bolinha de Caputino, não esquece, publica no teu Instagram e me marca. Eu vou deixar o meu Instagram aqui na tela, arroba confeitaria online da C. Eu quero ver você fazer essa bolinha e vender muito neste Natal. Então, bora fazer a nossa bolinha de Caputino Natalina. Bom, para fazer então as nossas bolinhas de Natal, eu vou usar essa forma que é da BWB de 50 gramas e o número da referência dela é 155, tá? Ela vem em três partes, né? Essa primeira parte não tem desenho algum. Aí depois tem as partezinhas de silicone. E aqui ela vem em três desenhos diferentes. Essa aqui vem lisa. Essa aqui vem com uma estrela de Natal. E essa aqui vem com a estrela de Davi, tá? Essa aqui na verdade é um cometa e aqui é uma estrela de Davi. Nós vamos usar somente essa lisa aqui, tá? Nessa decoração eu recomendo usar a lisa, somente a lisa. Para que a sua bolinha fique com um brilho bem característico de bolinha de Natal, é importante você passar uma flanelinha e polir o seu acetato, tá? Acredite, isso faz toda a diferença. E ela tem aqui o ganchinho, né? Onde vai a linha para a gente pendurar. Aqui também você pode dar uma polida. Mas principalmente na bolinha. Eu só vou usar essa bolinha aqui. Depois de bem polido, a gente vem com o chocolate. Aqui eu tenho o chocolate branco, já derretido. Chocolate cobertura branco. E eu também derreti um pouquinho de chocolate. Aliás, eu tingi um pouquinho do chocolate branco de rosa. Aqui eu usei corante rosa lipossolúvel. Corante para chocolate, tá? Porque eu quero essa bolinha rosa bem delicada. Então eu vou deixar o meu chocolate branco aqui. E vou acrescentando um pouquinho de chocolate. Para ver se já chegou no tom de rosa que eu quero. Você pode tingir direto aqui. Como eu já tinha o chocolate rosa derretido, então eu estou reutilizando. Mas você pode pegar o chocolate branco, derreter ele no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Na potência média, porque o chocolate branco é muito sensível. Ou então derreter em banho-maria com muito cuidado e muita atenção para não queimar. Ó, ainda não deu o tom que eu quero. Vou botar um pouquinho mais de chocolate rosa. E também, essa é a minha sugestão dessa bolinha, dessa esfera de Natal, tá? Você pode fazer as cores que você quiser. Ó, já está ficando um rosa bem clarinho. É isso que eu quero. Depois que seca o chocolate, ele fica um pouquinho mais intenso, tá? Então, como eu quero ele em rosa bem clarinho, eu vou deixar ele assim. Ó, ele está um rosa bem, bem, bem delicadinho mesmo. E agora eu vou colocar, então, aqui no meu acetato. Talvez no vídeo vocês não enxerguem, mas todas as formas da BWB, elas têm uma linha. E é até ali que a gente coloca o chocolate, tá? Para que ele não transborde muito. Então, a gente vai colocar o nosso chocolate ali. Se você quiser usar chocolate nobre, pode, tá? Só aí você tem que fazer a temperagem. Depois que colocou o chocolate ali até a linha, dá uma batidinha para sair todas as bolinhas de ar. Para o seu chocolate ficar bem lisinho. Não esquece, deixa o teu like aqui, que é muito importante. E qualquer dúvida em relação a essa, a essa, a esse tutorial, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu sempre respondo todo mundo. Aí, agora sim, a gente vem com a parte de silicone. Encaixa aqui. As outras eu não vou colocar. E encaixamos a outra parte aqui. Viramos. E deixamos a gravidade agir. Eu acho muito interessante essas formas, porque assim, ó, ela não sobe aqui, ela não sobe toda, ó. Ela fica uma bolinha, exatamente uma bolinha ali sem. Que é para parecer mesmo aquela bolinha de Natal, onde a gente coloca a linha, né? E esse processo aqui eu vou fazer duas vezes, porque eu só tenho essa forma. Então, eu quero duas esferas iguais a essa. Então, eu vou fazer uma e depois a outra. Agora, eu levo para a geladeira e espero até ele ficar totalmente opaco. Sinal de que o meu chocolate já está pronto. Prontinho. Aí, nessa fase, eu aconselho você a usar luva ou de silicone ou nitrílica, para não marcar o seu chocolate, ok? Aí, já está prontinho aqui. A gente tira, então, a gente vira. Tira essa primeira parte. Tira o silicone. Não se preocupe, porque essas rebarbas todas, elas têm um limite aqui, a forminha já corta, tá? A bolinha vai sair perfeita. E aí, é só virar e deixar ela cair. Olha que linda a nossa bolinha de Natal rosa clarinha. E agora, eu vou repetir o processo e fazer outra. Igual. Pronto, já tenho as minhas duas bandas. Agora, eu coloco em um suportezinho, que você tiver, um copinho, ela viradinha. E vamos rechear a nossa esfera. Aqui, eu tenho chocolate achocolatado alpino, gotas de chocolate e marshmallow de baunilha e de morango. Se você quiser, pode colocar caputino, café e chocolate, leite condensado, o que você quiser. Vou colocar aqui uma colher de sopa de achocolatado. Uma colher de sopa de gotas de chocolate e alguns marshmallows. Pra dar um toque mais natalino ainda, quando a pessoa for saborear, eu vou colocar também algumas estrelinhas comestíveis. Essas estrelinhas você compra em sites de material de confeitaria importado, tá? Eu comprei na Amazon. São confeitos em formato de estrelinha. Elas são bem fininhas, quase folhinhas. E aí, eu coloco um pouquinho dessas estrelinhas, que no momento que a pessoa for colocar isso aqui no leite quente, essas estrelinhas vão boiar e vai dar um encanto todo especial. Então, eu vou colocar aqui também algumas estrelinhas. E a nossa esfera já está tomando forma. Olha que linda! Agora, pra fechar, eu vou pegar um prato de cerâmica e vou esquentar ele um pouquinho no micro-ondas. Mas, você também pode pegar um prato e colocar aqui, por exemplo, uma jarrinha de água bem quente. Bem quente essa água, tá? Espera esquentar o prato, derrama essa água, seca bem o seu prato e aí você vem com a sua esfera e coloca aqui que ela vai dar essa melecadinha nas beiradas pra gente poder fechar a nossa esfera. Então, eu vou aquecer o meu prato no micro-ondas. Agora, eu venho com uma das bandas. Estrego aqui até ela derreter um pouquinho. E acomodo ela aqui pra colar. Em segundos, ela já vai colar. Pronto, a nossa esfera já está recheada, colada. Agora, vamos decorá-la. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar um pozinho cintilante rosa cereja, tá? Pó de revestimento para confeitaria com um pincel bem macio pra ela ficar com brilho todo especial. Então, eu coloco o meu pozinho rosa cereja aqui num pratinho. E com um pincel, esses de maquiagem mesmo, que sempre é usado só pra confeitaria, eu vou pegar a minha esfera e vou pintá-la. Olha que linda a nossa bolinha de Natal. Agora, pra pintar esse detalhe, que geralmente é dourado, eu vou pegar um pouquinho de pó dourado. Esse aqui é da FAB, dourado metálico. Vou botar aqui um pouquinho de álcool de cereais, também da FAB eu tô usando. Eu gosto de botar direto aqui no potinho, porque o meu potinho já tá quase no fim, senão eu colocaria na tampinha. Dou uma misturada. Não pode ficar muito líquido, mas também não pode ficar muito pastoso, tá? Tem que tá em uma textura de esmalte. E aí eu venho pintando, então, essa parte aqui. Lembre-se de que são estes detalhes que fazem a diferença de acabamento do teu produto. Agora eu viro. E pinto do outro lado também. Se você estiver gostando desse vídeo, deixa um like aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se que a gente tem aulas gratuitas aqui toda semana de diversos tipos de doces de confeitaria. E eu vou deixar aqui embaixo também o link dos meus cursos online, tá? Que eu tenho um curso online de cupcake e um curso online de donuts. Onde eu ensino tudo, desde a fazer, decorar até vender. Feito essa parte. Agora nós vamos decorar com flocos de neve essa bolinha. Então eu vou pegar a pasta americana branca. E aí aqui você pode untar a sua base com gordura vegetal, com amido de milho. Como eu tenho tapete de silicone, eu não vou untar com nada, tá? Eu só vou realmente abrir a pasta. Bem fininha. Porque ela também, quando entrar em contato com o leite quente, ela vai derreter também. Então fica tudo comestível. E aqui eu venho com dois cortadores. Eu tenho dois cortadores em formato de flocos de neve. São ejetores também, tá? Corta, dá uma mexidinha, aperta pra pegar o formato do floco de neve. Ele está aqui e aí você só ejeta. Dá uma ajeitadinha aqui, porque ele tá um pouquinho mole. Posso fazer um menorzinho também. E enquanto a pasta ainda está molhadinha, você pode vir aqui com um pozinho de revestimento branco, tá? Esse aqui é perolado. E também com um pincelzinho bem macio. A gente vem pintando aqui os nossos flocos de neve. Olha que lindos os nossos flocos de neve. E agora nós vamos colar nessa bolinha. Como que cola? Usando um pouquinho de água. Atrás tá a pasta americana. E depois a gente faz a aderência aqui na bolinha. Vira o floco aqui. Coloca um pouquinho de água. Bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. E delicadamente a gente vem e cola ele aqui. Olha que delicado. A nossa bolinha, a nossa esfera natalina está pronta. Agora eu vou te ensinar, vou te dar uma sugestão de como você pode embalar para vender estas esferas. E depois nós vamos, obviamente, experimentar como é que ela ficou no leite quente. Você pode oferecer para venda, por exemplo, numa caixinha de tamanho de cupcake tradicional, tá? Que ela vem com estes berços. Você pode encaixar essa bolinha aqui. Dá bem certinho. Você vai tapar com o acetato. Olha que lindo o presente. E ainda pode colocar uma fitinha como essa, assim, ó. Escrito Feliz Natal. Você pode fazer essa esfera. Publicar nas suas redes sociais, no seu Instagram. E dizer para a sua cliente que você faz essas lindas esferas para que elas possam presentear. Esse tipo de lembrancinha, uma dica especial aqui, ó. Esse tipo de lembrancinha é muito comum corporativos, tá? As empresas dão para os seus funcionários, seus clientes, seus colaboradores, seus sócios. Esse tipo de lembrancinha sai muito corporativo. Então, fica a dica para você fazer aí e vender. Agora eu vou aquecer o meu leite e nós vamos experimentar essa linda esfera de Natal. Olha que lindo o nosso leite rosa com marshmallow, gotas de chocolate. E ainda achocolatado alpino. Eu espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.